O Lica! O Lica! O Lica! O Lica! O Lica! O Lica! O que é que você vai, Lica? Eu tô fugindo do coronavírus, Juca! Não, Lica! A melhor forma de se proteger contra o coronavírus é ficando em casa! E se por acaso você tiver que ir na rua por um motivo muito sério, quando chegar na rua, você lava a mão com álcool gel! E você? Sabe como lavar as mãos? Ah, então vou ensinar pra você! Olha só! Você põe o sabão na palma da mão, depois você esfrega bem as palmas das mãos, aí você lava entre os dedos, ok? Lava os polegares das duas mãos, esfrega a ponta dos dedos pra tirar sujeira embaixo da unha, que é muito importante! Lava a lateral da mão e passa sabão até os punhos! Ah, detalhe! Na hora de secar a mão, você pega papel, toalha e seca as mãos! Se a bica não for automática, com papel e toalha, você fecha a bica pra não contaminar as mãos de novo! Viu como é que a gente lava as mãos? Aprendi sim, Juca, mas a gente tem que ficar longe um do outro um metro e meio! Viu? Aprendeu?